Alguém E que eu possa mergulhar Não diga nada Não faça nada Não pense em nada Por enquanto Só me fere Até te encontrar Alguém Que eu possa Sentindo e que eu possa Entender Alguém Pensa o que eu digo E que saiba responder Alguém E que eu possa Me rogulhar Tchurururu 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 Fique Entrada Fique Parada Fique Calada Por enquanto Só me espere E que sa Un É A A A A A A A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL